Vamos então ao último item da pauta, de número 22, que trata do processo 48.500.0014.20.2017-55. Refere-se o processo a pedido de medida cautelar interposto pela Candengo Energias Renováveis Limitada, com vistas à suspensão dos efeitos da Resolução 3 de 2013, emitida pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, até a regulamentação da Lei 13.360 de 2016, e de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Calango 6 Energia Renovável SA, Santana 1 Energia Renovável SA, Santana 2 Energia Renovável SA, Canoas Energia Renovável SA, Lagoa 1 Energia Renovável SA e Lagoa 2 Energia Renovável SA, com vistas à suspensão de cobrança pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica dos Encargos de Serviço de Sistema decorrentes da Resolução 3 de 2013 do CNPE. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Em 6 de março de 2013 foi publicada pelo CNPE a Resolução 3. Em 17 de novembro de 2016 foi publicada a Lei 13.360, que alterou a Lei 10.848 de 2004, com relação à forma de rateio do ESS. Em 17 de março de 2017, a Candema de Energia Renovável Limitada protocolizou pedido de medida cautelar para sustar todos os efeitos decorrentes do artigo 2º e do artigo 3º da Resolução CNPE 03, barra 2013, até a devida regulamentação pela ANEL da Lei 13.360. Não tem incluído a usina PCH Candengo no rateio de custos do despacho adicional, nas contabilizações e liquidações na CCE, de modo a impedir que sofra qualquer prejuízo de forma indevida em decorrência da não regulamentação da Lei 13.360. Em 20 de março de 2017, o processo foi distribuído. Em 16 de junho de 2017, a empresa Calango 6, Energia Renovável SA, Santana 1, Energia Renovável SA, Santana 2, Energia Renovável SA, Canoas, Energia Renovável SA, Lagoa 1, Energia Renovável e Lagoa 2, Energia Renovável SA, protocolizar o requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar, solicitando eliminamente a suspensão cautelar da exigibilidade das cobranças do custo de geração despachada fora da ordem de mérito, com base na Resolução CNPE 03, que se determine a CCE que se abstenha de efetuar novas cobranças decorrentes do despacho. Em 28 de abril de 2017, esse colegiado decidiu, no âmbito do processo 48.500.00318.2017, dígito 50, determinar a CCE que, até a aprovação, em definitivo, das regras de comercialização, realize o rateio do encargo de segurança energética com base no consumo líquido mensal dos agentes, a partir da contabilização do mês de abril de 2017. Em 2 de junho de 2017, a suprentendência da SRM, visando fornecer subsídios à deliberação colegiada no processo 48.500.0018.33.2017, dígito 30, se manifestou pelo indeferimento da medida cautelar nos termos memorando 142.2017 da SRM. É o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de pedir de medida cautelar, com vistas à suspensão dos efeitos da Resolução CNPE 03, até a regulamentação da Lei nº 3.360.2016. Os requisitos para a concessão da medida cautelar pela administração pública são a fumata do mundo direito e o perigo da demora, ou seja, a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco grave e iminente antes da solução definitiva do processo. No caso dos autos, como foi relatado, os requisitos não estão atendidos, razão pela qual a Procuradoria opina pelo indeferimento da medida cautelar. O artigo 2º da Resolução 3.2013 estabeleceu que, extraordinariamente e com o objetivo de garantir o suprimento energético, o CMSE poderá autorizar o INS a despachar recursos energéticos adicionais àqueles indicados pelos modelos computacionais ou até mudar o sentido do intercâmbio entre os submercados. Estabeleceu ainda essa resolução de que o custo do despacho adicional da usina termoelétrica, acionada por decisão do CMSE, resultado do produto do montante despachado e a diferença entre o custo variável unitário da usina e o preço de liquidação da diferença, deveria ser rateado entre todos os agentes do mercado, proporcionalmente à energia comercializada nos últimos 12 meses e cobrado mediante encargo do serviço do sistema, punitivo de segurança energética, de forma, no disposto do artigo 59 do decreto 5.163 de 2004. Assim, a parcela do custo do despacho fora da ordem de mérito, ordenado pelo CMSE, correspondente ao valor do PLD, seria suportada pelos agentes expostos ao mercado de curto prazo. E uma outra parcela correspondente à diferença entre o CVU da usina e o PLD seria destinada aos agentes que comercializaram energia nos 12 meses anteriores ao despacho e nesse universo inclui-se os geradores. Por não ser de aplicação imediata, por esclareceria de regulamentação por parte da ANEL e por afetar direitos econômicos dos agentes do setor elétrico, a proposta de regulamento e as regras da Câmara de Comercialização foram antecedidas na necessária audiência pública, a P30, de 2013, resultando na edição da Resolução Normativa 551, isso em 14 de maio de 2013. Relembro que, aqui, que, embora vigente em plena eficácia, os efeitos da Resolução CNPE-3 referentes ao rateio dos custos por espaço fora da ordem de mérito, foram afastados com relação a alguns agentes por força de decisões judiciais que não alcançaram a totalidade dos agentes setoriais. Em 17 de novembro de 2016, é publicada a Lei 13.360, que alterou a Lei 10.848, para estabelecer que os custos decorrentes da geração fora da ordem de mérito devem ser alocados aos consumidores, com possibilidade de diferenciação entre o submercado e o inverme. Então, o artigo 10º da Lei 10.848 passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 10. As regras de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para a cobertura dos custos dos serviços do sistema, inclusive os serviços ancilares prestados aos usuários do sistema interligado nacional, que compreenderão, entre outros, incluído pela Lei 13.360, de 2016. Segundo a geração despachada, independentemente da ordem de mérito, por restrição de transmissão dentro de cada submercado ou por razões de segurança energética, a ser alocada nos consumidores com possibilidade de diferenciação entre o supermercado. Assim como os comandos da Resolução CNP 03, as alterações legislativas introduzidas pela Lei 13.360 devem igualmente ser submetidas à audiência pública pelas mesmas razões, não ser de aplicação imediata a necessidade de reglamentação por parte da ANEL e por afetar direitos econômicos de agente do setor elétrico. Assim, a ANEL procedeu na 14ª Reunião Público Ordinária, realizada em 25 de abril de 2017, este colegiado decidiu pela abertura da audiência pública 20 de 2017, por intercâmbio documental no período de 27 de abril a 31 de maio de 2017, convisto a colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa para alterar a regra de comercialização da energia elétrica referente ao rateio de encargos de serviços do sistema e também de energia de reserva. Nessa mesma decisão, a CCF é autorizada a aplicar a proposta submetida à audiência pública, qual seja, o rateio de desencargo de segurança energética, com base no consumo líquido mensal dos agentes a partir da contabilização referente ao mês de abril de 2017, por meio do mecanismo auxiliar de cálculo. Uma vez que tiveram a operação comercial de seus empreendimentos liberada após a publicação da Lei 13.360, as recorrentes sustentam sua aplicabilidade imediata e, com isso, não participar do rateio dos custos de geração fora da ordem de mérito por segurança energética. Em suma, as recorrentes pleitemam que não sejam incluídas em qualquer cobrança de rateio de encargos do sistema e até a regulamentação da ANEL conforme determinado pela Lei 13.360. Ocorre que, diferentemente da interpretação da recorrente, é cristalina a necessidade de submeter as novas regras ao crime popular por meio do mecanismo da audiência pública, tal como foi decidido por este colegiado na 14ª reunião pública. Portanto, uma vez inexistindo o requisito de perigo de demora, não deve prosseguir a pretensão de me acautelar e, mesmo que ainda não esteja finalizada a audiência pública 2020, as alterações já surtiram efeito nas contabilizações por meio do mecanismo auxiliar de cálculo. Diante dos postos que constam no processo 41.500.00.14.20.2017.155, voto por negar o segmento ao pedido de me acautelar interposto pela empresa Candengo Energia Renovável Limitada, Calango 6 Energia Renovável S.A., Santana 1 Energia Renovável S.A., Santana 2 Energia Renovável S.A., Canoas Energia Renovável S.A., Lagoa 1 Energia Renovável S.A. e Lagoa 2 Energia Renovável S.A., com vista à não inclusão das requerentes em qualquer cobrança do rateio de encargo do serviço do Sistema S, até a regulamentação pela NEO, conforme determinado pela Lei nº 13.360.2016, por ausência de requisito de perigo da demora. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da NEO, por unanimidade, resolveu negar o segmento ao pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Candengo Energia Renovável S.A., Calango 6 Energia Renovável S.A., Santana 1 Energia Renovável S.A., Canoas Energia Renovável S.A., Lagoa 1 Energia Renovável S.A. e Lagoa 2 Energia Renovável S.A. E com os demais pontos, de acordo com os termos do dispositivo de voto do relator, sendo este o último processo da pauta, declaro encerrado a 27ª reunião pública ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL. Boa tarde a todos.